Depois de tanto lutar, finalmente ela conseguiu. Seu sonho se tornou realidade. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje vamos ver como será o final da Fernanda na telenovela Um Caminho para o Destino. Após se casar em uma cerimônia linda, se você não viu ainda, eu liei deixar aqui nos cards, tá bom? Fernanda finalmente se tornou uma violinista de sucesso. A música tornou sua vida. Quero dizer, já era, não é? Desde o início, Fernanda é apaixonada por tocar violino e sonha em estudar no exterior. No final da trama, seu sonho finalmente realizado. Ela toca para uma plateia linda, com uma bela música. É muito lindo vê-la no palco com seu violino dando um show espetacular, realizando aquilo que ela sempre sonhou. Ah, mas é claro que as pessoas mais importantes para ela estavam lá. Não poderiam faltar, não é? Assim é a cena final, onde ela termina dando um show em cima do palco. Se você quer ver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal para mais novidades, conta com seu joinha, ative as notificações, confira o meu site, meu segundo canal, Fala Gênia. O link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.